e vamos evoluir aqui agora vamos falar do pendrive pendrive também já que estamos falando aí de dispositivos de armazenamento de dados para gravar dados gravar os meus arquivos manter esses arquivos armazenados e depois realizar a leitura desses arquivos nós estamos estudando dispositivos de armazenamento damos disco rígido ssd sshd cd dvd bd e chegamos ao pendrive que é super popular o pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil porque portátil porque ele é fácil de transportar e conecta no computador tira e coloca no outro então ele também é um dispositivo removível remove de um computador conecta no outro então pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil mas ele se utiliza da mesma memória flash que nós estudamos aqui em aula que era a memória do ssd se o pendrive se utiliza da mesma memória flash que também é utilizada no ssd tu pode dizer que o pendrive utiliza armazenamento eletrônico ou eletroeletrônico assim como ssd eu disse armazenamento eletrônico porque tudo que usa memória flash armazena em microchips portanto armazenamento eletrônico então vou dizer assim no pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil que utiliza memória flash portanto armazenamento eletrônico e conexão usb porque a conexão barramento utilizado para conectar um pendrive típico é a conexão usb então nós temos memória flash transporte armazenamento portátil dispositivo de armazenamento portátil tem conexão usb tem armazenamento eletrônico outra coisa em termos de capacidade de armazenamento o mais comum para pendrive é na casa dos gigabytes pendrive de 1gb 2g 4g 8g 16 32 64 128 gigabytes na casa dos gigabytes mas já existem pendrive produzidos na casa dos terabytes assim como ssd o comum é na casa dos gigabytes mas existem ssds na casa dos terabytes mas quando eu pergunto qual é a capacidade comum usual normal aquela mais encontrada quando nós pensamos em pendrive o mais comum é na casa mesmo 12 gigabytes embora tenham de terabytes o mais comum é pendrive de 2g 4g 8g 16g isso para o pendrive então dispositivo de armazenamento portátil que usa memória flash conexão usb armazenamento eletrônico é de entrada e saída e de entrada e tem capacidade na casa dos gigabytes para o nosso pendrive é um bom 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 bom